Música 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 Voy a tratar de no llorar Voy a correr, voy a tomar Para olvidar de que te desconfianza y te quitar Música 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 Essa é a ilusão que alientou para o nosso amor por culpa no meu coração. Essa é a ilusão que ao nosso 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 coração. A ilusão que ao nosso coração. A ilusão que ao nosso coração. A ilusão. 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 A ilusão.